Boa noite a todos. Invocando as graças de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária. Convido a todos os presentes para que, de pé, acompanhamos o hino nacional. O Hino Nacional 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 Convido o secretário da mesa para que verifique o registro de presença. Todos os presentes. Convido o secretário da mesa para que proceda a leitura do expediente do dia. Ata número 42 de 2021, projeto de lei municipal número 113 de 1º de dezembro de 2021, autoria Poder Executivo. Decreto municipal número 9127 de 28 de junho de 2021, decreto municipal número 9206 de 14 de setembro de 2021, decreto municipal número 9241 de 22 de outubro de 2021, decreto municipal número 9242 de 22 de outubro de 2021, decreto municipal número 9242 de 22 de outubro de 2021, decreto municipal número 9244 de 22 de outubro de 2021, decreto municipal número 9244 de 22 de outubro de 2021, de vinte e dois de outubro de dois mil e vinte e um decreto municipal número nove mil duzentos e setenta de dezoito de novembro de dois mil e vinte e um decreto municipal número nove mil duzentos e setenta e um de dezoito de novembro de dois mil e vinte e um decreto municipal número nove mil duzentos e setenta e três de dezoito de novembro de dois mil e vinte e um decreto municipal número nove mil duzentos e setenta e quatro de dezenove de novembro de dois mil e vinte e um decreto municipal número nove mil 2.275 de 23 de novembro de 2021, todas de autoria do Poder Executivo. Coloco em votação a ata de número 42, barra 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários que se manifestem. Vereadora Mana já está online. Vereadora Mana. Vereador Jeff. Aprovado, presidente. Vereador Jerônimo. Aprovado, presidente. Vereadora Mana. Sim, aprovado. Aprovado por unanimidade. Declaro aberto o espaço destinado ao grande expediente do dia. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores de acordo com a ordem de inscrição para que se manifestem pelo tempo de até oito minutos. Com a palavra, o vereador Roberto Mauro Grucchi. Senhores vereadores, assistência, boa noite. Começando a fala hoje, dando parabéns e agradecendo também à Igreja Cristã Maranata. Eles nos fizeram um convite, não sei se foi estendido a todos, que no mês de novembro eles estiveram orando em prol das autoridades. E dizer que eu não consegui ir antes lá, mas domingo eu estarei lá presente. Então, parabéns e muito obrigado. Também mandar um parabéns para o Dito e a Tati lá no Padre Franco e toda a comunidade Santa Marta pelo belo desfile. Também não consegui ir, mas assisti pelo Facebook. Então, parabéns a vocês. também avisar a comunidade aqui que mais uma rua para ser asfaltada. É a rua São Francisco, aquela antes de chegar no Unidão, em frente à Madeireira Boeira. Ela vai ir até a Guilherme Distiman, lá embaixo. Daí ela vai quase, ela vai emendar com a Fernando Ferrari. Então, muito legal, parabéns à administração. E também que a EGR está recapiando a João Pessoa. Vai ter um... João Pessoa ficou decretado que a RS-235 ela começa aqui na rótula da Júlia e vai até São Francisco de Paula. Então, as obrigações de limpeza, conservação, recapamento, ali também ficam a cargo da EGR. E na audiência pública para a concessão do Parque do Caracol, estivemos aqui vários vereadores da casa lá presente, onde ficou ajustado algumas questões, ainda tem tratativas, tem conversas que vão ser necessárias ainda para frente, mas fiquei muito contente que eles acataram a solicitação do Canelense, ter a gratuidade para entrar no parque e também na questão da Hortorga para o município também prover seus eventos. Falar também das ruas do São Lucas, vou falar da Adalberto Wortman lá, sabe que às vezes na administração pública acontecem algumas coisas. O Adalberto Wortman depende de uma liberação da Caixa e aí uma empresa que abandonou a obra do Caso, do Canelinha lá, agora tem que fazer uma justificativa para a Caixa depositar o dinheiro para a continuidade da obra, mas eu acho que essa semana já vai estar solucionada. E também vai ser feito Rosa Palmas, Pessegueiro, Soli Silvestrin, Solon Padilha e Ego Arnold. Isso lá na Miná e no Canelinha Rui Ramos. E também falar das nossas emendas impositivas, foi uma grande parte para a saúde, como é de obrigatoriedade também, foi 40 mil das minhas para os bombeiros, 7 mil para a Casa Lar, 20 mil para o Cídica e eu não me lembro certo, eu sei que eu dei 83 mil na calçada da Patrícia e Uzzini e 103 na Cabral de Souza. E o Arthur Pacheco, aqui o nosso colega vereador Arthur Pacheco, deu ao contrário, aonde eu dei 83, ele deu 113 e vice-versa para contemplar as calçadas daquelas ruas lá. Por enquanto era isso, obrigado. Com a palavra o vereador Arthur Pacheco. Primeiramente, boa noite à presidente, cumprimento todos os senhores vereadores, boa noite à assistência toda. hoje gostaria de falar um pouco sobre uma notícia que foi vinculada pela própria imprensa da Prefeitura Municipal de Canela, onde existe um estudo de viabilidade de um projeto para a construção de uma terceira pista na entrada do município de Canela. hoje à tarde, conversando com o secretário Jackson Miller, a respeito do mesmo, a respeito do projeto, fui buscar alguns esclarecimentos que seriam necessários até para a gente entender o que seria a finalidade do mesmo. Então, o projeto esse seria uma construção de uma terceira pista na entrada do município. ela iria começar ali na rótula das bandeiras, onde tem as bandeiras do Mercosul ali, e ela teria uma extensão até na rua Rodolfo Schlipper, que é a rua da Ux ali. Então, é uma obra, a extensão dela é em torno de 900 metros, onde ela tem 3 metros e meio de largura de pista. acredito ser de interesse de todos os vereadores, porque se o assunto mobilidade urbana é um assunto que a gente precisa discutir isso o mais rápido possível, tanto que, como o Roberto falou há pouco das obras da Rua João Pessoa, a gente, mais uma vez, a gente se viu preso no trânsito e sem haver uma possibilidade, algum outro recurso para que não ficasse esse caos que nem estava essa semana e vai continuar por mais alguns dias, até o momento que a gente tiver esse estudo finalizado. Acredito que seria uma coisa muito importante para essa casa, nós vereadores, junto com o Poder Executivo, começar o mais breve possível essa discussão referente a esse problema que a gente vê todos os dias, que é o trânsito da nossa cidade. Dudu, se tu pudesse passar para mim as fotos ali, gostaria. essas fotos são da construção da nova escolinha de Ná. A semana passada, a gente teve aqui, com o uso da palavra, uma mãe de um aluno que estaria preocupada com a questão dos filhos. Entendi perfeitamente o motivo da preocupação das mães e das próprias professoras. Quem visita a escolinha, junto com o vereador Roberto, a gente chegou e percebeu uma escola muito organizada, com um espaço de salas de aula amplas, um terreno, um pátio para as crianças brincar, maravilhoso, mas também entende a situação referente à construção do prédio lá, que, enfim, o prédio é de madeira ainda, onde não existe a possibilidade de ser mantido uma escola de educação infantil. mas, ao mesmo tempo, quando a gente sai para fazer a visita nessa obra nova, fiquei surpreendido e feliz, porque é uma escola que conta com seis salas de aula, com 50 metros quadrados cada sala, todas elas têm acesso de dentro da sala para banheiros, os banheiros todos com 23 metros quadrados de banheiro, é uma obra que vai ter 503 metros quadrados de obras. Dudu, não sei se você conseguiu abrir o PDF, tem o projeto também da escolinha ali. Obrigado, Dudu. Essa é só a ampliação da escola, tá, vereador Alfredo? Entre uma escola e outra, já a escola existente hoje e a construção da nova, vai ser feito um telhado ali, onde vai ter também uma pracinha para eles brincar com grama sintética para o nosso inverno, que é um inverno muito chuvoso, e sem contar também o espaço amplo que tem esse terreno lá também dessa escola nova. Então, assim, a gente entende a preocupação da comunidade escolar, da DINAH, mas também a gente vem aqui também para tranquilizar aos pais, alunos e professores que está sendo feita uma obra de primeiro mundo, como se fala, e já a previsão de entrega dessa obra para o dia 15 de janeiro. Então, quando os alunos voltarem das suas férias, eles já vão ter as suas salas de aulas prontas. Seria isso para o momento. com a palavra o vereador Jerônimo Terra Rolim. Vereador Jerônimo. O vereador Jerônimo. Presidente, perdão. O meu microfone estava desativado. Cumprimentando, então, a nossa presidente Emília Guedes Fulcher. Eu cumprimento aos demais vereadores e colegas e àqueles na assistência que nos escutam o meu todo boa noite. Bom, tenho quatro assuntos aqui hoje para a gente trabalhar com a comunidade. O primeiro assunto, vindo aí ao encontro do que o vereador Arturzinho falava, envolve a escola de Nato Reis e Senhores. Mas eu ouvi a explanação do vereador Artur e me deixou muito preocupado, mais do que eu já estava. E eu esperava não ter ficado preocupado com a questão da Escolinha da Diná, porque na terça-feira foi marcada uma reunião às 18 horas lá na Escolinha com pais, alunos, professores, e convidaram os vereadores também. Pois muito bem, estivemos lá, a vereadora Emília, eu e o vereador Merlin Jôni Wolf. Chegamos bem cedo, presidente, vereadora Emília, se eu estiver mentindo, me diga aqui, chegamos bem antes do horário, conversamos com todo mundo que estava por lá, os pais compareceram um peso, os professores compareceram um peso, até a gente ver que a diretora Veneza estava passando em um certo apuro, ela estava com uma certa vergonha, ela não sabia o que falar e a gente descobriu o que aconteceu. A senhora secretária Janete, simplesmente, eu ia usar um palavrão, eu não vou, ignorou a reunião na escola de Ná, ela simplesmente ignorou, ela não compareceu, ela nos fez de bobo, ficou a dona Emília lá, fiquei eu, em umas cadeiras, ainda que nos deram umas cadeiras confortáveis, eram cadeiras de criança, eram pequenininhas, eu tenho problema nas costas, a dona Emília já é uma senhora, o Jôni estava lá e ficou todo mundo com cara de bobo, no que a secretária da Educação fez, ela mandou um vídeo para a diretora Veneza passar para o pessoal, olha, nós escutamos as reclamações da comunidade que estava em peso lá, todo mundo bastante ponderado, todo mundo muito engajado, eu acho que alguns vereadores não sabem dessa realidade, que as escolinhas hoje tem uma realidade que os pais participam ativamente, eu como destinei muitas meninas parlamentares para as escolas, eu conheci quase todas, e os CPMs são extremamente atuantes, eles não deixam faltar nada na escola, a não ser que seja algo muito caro, então a gente tem que ter respeito por esses pais aí, e ficaram lá todos com cara de bobo, tanto que eu me levantei e disse, eu não vou ficar para assistir vídeo de secretária, ora, ela que vem aqui conversar e dá o envelhecimento para a comunidade, aí o vereador Arthur Zin nos diz que é para janeiro que já está pronto, ou seja, não vai ter um processo de desligamento das crianças da escola, e aqui os ignorantes que não entendem de escola vão dizer que isso não é importante, a criança cria vínculos, vocês não viram a escola, ela é toda cheia de trabalho das crianças, por todas as partes, foram os vereadores lá, sei lá, fazer o que, não viram? não viram que elas têm um vínculo com aquilo e não teve o menor diálogo com comunidade, com pais, com professores, com alunos, com ninguém, essa prefeitura acha que está, a prefeitura está tratando a educação como está tratando os cofres públicos, assaltando e roubando esse bando de corruptos ladrões, então eu fico muito chateado que não teve conversa mesmo com a escolinha da DINAR e que eles vão extinguir a escolinha e se vai para uma melhora ou pior, não me interessa, eu quero saber quem é que está construindo, onde está vindo o dinheiro da construção, é no terreno de quem, quem vai se aproveitar disso, por que estão tirando de um local que o SESI não tem interesse em retirar e vão pôr para o outro, ah, é uma questão legal e foi uma questão legal feita de agora, de uma hora para a outra, ou estão sabendo desde junho como parece que é a realidade, olha que tapa na cara a comunidade que essa secretária de educação está dando na gente de novo. Segundo assunto aqui é o SEMPRA, que é o canil que a prefeitura fez, que o secretário foi lá com o vídeo, foi pegar a gente da causa animal que não vale nada na cidade para se apoderar da coisa, o que está acontecendo com o SEMPRA, senhoras e senhores, ele não abre, ele está inativo e ele está com o canil lotado, não tem mais nenhum espaço para cachorro em canela para a prefeitura recolher, não tem, em poucos dias ele está lotado e não podem esses cachorros que eles recolheram não podem ser castrados, não podem ser cirurgiados, não pode acontecer nada, sabe por quê? Porque já tem uma equipe lá dentro do SEMPRA, de administrativo e com veterinário, inclusive, só que eles não têm CRMV, eles não têm a inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária o básico do básico para atuar no canil, desse tipo. E a vida é tão engraçada e o mundo dá tantas voltas que o Vilmar Corrupt, que foi preso por corrupção em canela, quando era secretário de saúde, ferrou a ONG dizendo que a ONG precisava ter inscrição no CRMV e a ONG mostrou que ela não precisa porque ela usa veterinário terceirizado, de clínica veterinária, não tem veterinário da ONG próprio. E mesmo assim, o Vilmar ferrou a ONG, cortou recursos e a ONG hoje padece vivendo só de doações de brechó, todo dia quase brechó de gente voluntária. E agora, esse documento que o Vilmar ferrou a ONG, está ferrando sempre que eles não podem atuar. Está lá um monte de gente ganhando dinheiro e um bando de competentes que não tiveram nem o mínimo dos documentos. Essa é a realidade da causa animal. Parece que até negando compra de ração para o centro está acontecendo. O canil não funciona e não vai funcionar. Canela, canela, canela. Vou fazer um parênteses antes de entrar no último assunto meu, que é o da CPI, que é o evento que teve lá no Santa Mata, que envolve a Dante, Santa Tereza e São José, que foi do Instituto Padre Franco o desfile meu Natal. Eu tenho que deixar um abraço aqui para a Tati e para o Dito Sumariva e um abraço de orgulho para esses caras aí, para esse casal aí. De orgulho para eles, porque a gente vê gente que trabalha, se dedica, é honesto, não rouba, não apronta, tem nome limbo e estão à frente de uma instituição desse porte aí. E foi lindo o desfile. Eu não pude participar, mas eu vi os vídeos, aqueles guris cantando, fantasticamente cantando, como gente grande, por assim dizer. Lotado em Santa Marta, as ruas fechadas, parabéns, estava muito bacana. Eu sempre vou apoiar o Padre Franco. Tem vereador aqui que gosta de falar mal do Instituto Padre Franco, gosta de falar mal do trabalho voluntário, gosta de falar mal de ONG, mal da ONG Amigo. Bicho, a gente sabe que são esses vereadores. Eu vou estar sempre apoiando a ONG, o Instituto Padre Franco, seja quem estiver à frente, porque aquele trabalho que eles fazem, ninguém quer fazer. E por fim, a CPI. Todo dia as pessoas me perguntam vai sair a CPI, não vai sair a CPI, e eu já estou dando o braço a torcer, dizendo que não vai sair a CPI. E eles não acreditam quando eu digo isso, mas eu digo que, infelizmente, é verdade. O que a gente está vendo é que não vai haver votação, falta uma só assinatura, mas ela não vai acontecer, os vereadores explanaram os seus motivos pelos quais não querem assinar o pedido de CPI. E nisso a gente vai ficar vendo o quê? Esse pessoal que foi afastado judicialmente por 60 dias, vai voltar aos 60, vão voltar para os seus cargos, seu trabalho, continuam recebendo, não se exonerá-los, estão recebendo dinheiro público, se forem entrar em férias em janeiro, vão ganhar férias, e as férias da prefeitura é 100% de férias, não é 30%, como da CLT, ainda vão ganhar só 100% de férias, e a gente não vai poder fazer nada, não vai poder pedir um indiciamento, não vai poder pedir um afastamento, não vai poder fazer nada do poder do CPI. Impeachment desse prefeito, ou vocês acreditam que o Constantino Orsolim não sabia que tinha rachadinha dentro da prefeitura, ou que parentes de secretários e secretários e parentes até de prefeituráveis tinham lojas e etc em empreendimentos na cidade, ah, não sabia de nada disso, e as festas que o partido fazia com 20 mil por mês arrecadando os CCs, também não sabia de nada disso, eu tenho certeza que o prefeito sabia. Quando ele diz que não sabe, ele está mentindo, e o prefeito ele é bem mentiroso, ele já mentiu sobre mim dizendo que eu roubava dinheiro do amigo bicho, ele dizia que eu roubava dinheiro público, e agora quem é que está roubando dinheiro público a torna toda dele. E a gente podia chegar no impeachment desse prefeito com uma CPI inquirida aqui na Câmara de Vereadores. Infelizmente, não há interesse e não vai ser possível isso acontecer. Outro crime que o prefeito, com certeza, a gente provaria numa CPI, prevaricação. Como que o prefeito não estava sabendo disso aí tudo? Como que não estava? Estava e estava prevaricando. 60 mil para o hospital, estou aqui o vereador dois anos falando que um contrato de 60 mil para uma equipe de intervenção para o hospital tinha coisa errada, e qual era a coisa errada? A coisa errada é que a dona da empresa que faz intervenção é uma advogada. Ou seja, eu, como advogado, podia abrir uma empresa de intervenção e ir lá vender para o Vilmar e os 60 mil a gente dividia só entre eu e ele. Ali devia estar dividido entre o Vilmar, entre a dona da empresa, entre o marido, entre quem tem a loja lá no Skyglass. Tudo eles estavam assim. Essa é a medida que eles estavam fazendo em Canela. Roubando nosso dinheiro público, matando nossa cidade desde 2017. Eles estão desde 2017 fazendo rachadinha, roubando, e agora está estourado na cidade. as pessoas perguntam, mas tu tinha que dar dinheiro teu mesmo, por mês? Tinha que dar dinheiro. Ah, mas de certo eles tinham uma contabilidade, não, a polícia mostrou que não tinha contabilidade, era dinheiro frio para gastar em castinha do PMDB, para gastar em software para atacar vereador, fazer as montagens, as criações, os caras que foram presos e afastados, que vergonha, e 79% votaram nessa gente por um asfalto mal feito, provavelmente super faturado. a gente precisa de uma vez por todas ter de novo limpeza na prefeitura, honestidade na prefeitura. A CPI poderia permitir um caminho desses. A CPI seria por Canela, porque esse governo já se desgastou suficiente, esse governo nunca mais. PMDB na prefeitura de Canela, nunca mais. Tiveram a primeira oportunidade, roubaram, roubaram do tornado. Tiveram a segunda, roubaram do funcionário, roubaram o dinheiro público, roubaram do hospital. O que mais incomoda é terem roubado do hospital. Eu vou usar até uma expressão, é um bando de sem vergonha, ladrão de dinheiro público, é o pior que tem. Porque com certeza dos canelenças que morreram, alguns devem ter morrido porque faltou recurso, porque o hospital estava sendo roubado. Estavam fraudando licitação. Estavam fazendo tudo o que é de pior que estavam fazendo dentro da prefeitura. E ainda querem se achar os bons. E ainda querem achar que tem defesa. Eu espero que a comunidade acorde uma vez por todas, porque a gente não vai conseguir ter a CPI. Mas não esqueçam do que esse PMDB, esse prefeito e esses corruptos que foram presos e vieram na cidade de Canela. Boa noite. Com a palavra, o vereador José Velhinho Pinto. Boa noite, minha presidenta, Emília. Boa noite, Alfredo, demais vereadores estão presentes. Um abraço aos vereadores também que estão em casa e aquelas pessoas que estão acompanhando as atividades aqui da nossa Casa Legislativa. Primeiro assunto que eu queria abordar é a questão do Parque do Caracol. Tivemos uma audiência pública durante essa última semana. Tive a oportunidade de manifestar mais uma vez. Dizer que é o seguinte, eu realmente não consigo entender a razão dessa entrega do Parque do Caracol para empresários de fora, para vir aqui explorar o Parque do Caracol. Várias coisas me chamaram a atenção. Uma delas que eu quero até compartilhar com a nossa comunidade. Hoje nós temos, só para você ter uma ideia, hoje nós temos um Parque do Caracol que tem a sua estrutura, que recebe hoje 400 mil pessoas. um potencial de ingresso que isso poderia arrecadar 10 milhões de reais por ano para a cidade de Canela para alavancar o nosso turismo. A projeção que é feita em termos de crescimento de visitação do Parque do Caracol dão conta que daqui 30 anos, em 2050, chegará a 560 mil visitantes. Eu esperava números diferentes, meus caros companheiros. Eu pensei que havia uma proposta de pujança, mas não. Eles querem reformar o mirante, querem consertar a escadaria, querem melhorar as lojas, eles querem reformar as churrasqueiras, eles querem dar uma mapeada, uma tapeada naquilo que está aí. Eu gostaria muito que o nosso prefeito realmente buscasse um entendimento e retomasse que o Parque do Caracol fique sob gestão da Prefeitura Municipal de Canela, com boas parcerias, com algumas reformas, com alguns investimentos. Essa conversa de que não é permitida a melhoria no parque é uma história muito mal contada, meus companheiros. Nós administrávamos o Parque do Caracol e construímos aquele observatório ecológico, uma obra de impacto, uma obra importante, uma obra, vamos dizer, de investimento elevado, e o Estado autorizou na hora. Agora, esse papo de que tem que entregar o Parque do Caracol, porque eles não deixam nem reformar um banheiro, olha, que conversa mal contada. E eu sou a favor, eu quero dizer o seguinte, eu sou a favor de parcerias excelentes com a iniciativa privada. Eu acho que nós temos que privilegiar, privilegiar e buscar o entendimento com empresários locais. Olha, os grandes empreendimentos turísticos brasileiros têm empresários dessa região à frente. Não tem por que nós buscarmos empresários de Camboriú, empresários de Santa Catarina, empresários de não sei mais aonde, porque realmente os empresários catarinenses têm tido grande facilidade para entrar aqui no município de Canela, porque nós temos realmente qualificação local, temos empresários locais, porque a proposta deles é entregar aquilo que nós construímos em 30 anos, porque durante 30 anos a gestão do Parque do Caracol foi da Prefeitura Municipal de Canela, foi da cidade de Canela. E nesses 30 anos se construiu porte, se construiu centro administrativo, se reformou o restaurante, se fez o asfaltamento interno das vias internas, se fez a escadaria, se fizeram novas churrasqueiras e a proposta deles é fazer isso, meu caro Alfredo. Não tem proposta nova de melhoria de grande atrativo nacional que vai trazer mais gente, porque eles também não querem mais gente, eles querem que o Parque do Caracol continue com as suas 400 mil pessoas e cresça para que daqui 30 anos chegue a 500 mil pessoas. Então, eu acho que essa lacuna que vai acontecer no orçamento do turismo de Canela, 10 milhões de reais é o orçamento, é a receita gerada pelo Parque do Caracol para o desenvolvimento do turismo de Canela. Isso nós vamos perder. Vamos ficar aí com arremedo de tal de não sei o que que vai dar talvez um milhão, há o IPTU que vão ter que cobrar, mas os próprios, o próprio pessoal do governo do Estado diz que é difícil de incluir essa receita. Então, meus companheiros, eu faço votos que nós consigamos reverter ainda esse processo, porque enquanto não bater o martelo final, ainda acho luz. eu sou daqueles que tenho a esperança de que nós consigamos ficar com o Parque do Caracol sob gestão municipal, gerando os recursos tão importantes para o desenvolvimento do nosso turismo. Um outro assunto que eu quero trazer aqui, eu quero mandar um abraço, um abraço engraçado, um abraço, mas um abraço ao PP, Partido Progressista de Canela, que faz um manifesto ao povo canelense, dizendo da importância de uma CPI, que o partido, a instituição, PP, é favorável à abertura de uma CPI para trazer à luz, para trazer transparência a essa questão da Operação Caritas. Eu quero dizer que até agora o PDT é o partido que a nível de tribuna tem a unanimidade da posição a favor de abrir a CPI. Eu, ao contrário do meu líder, que eu tenho grande respeito, Jerônimo Rolim, eu ainda acredito que nós vamos conseguir nessa caminhada sensibilizar mais alguém para que venha conosco e a gente possa abrir essa CPI para trazer transparência, para trazer a luz, para que a comunidade de Canela entenda essas denúncias que foram feitas pelo nosso delegado de polícia, as questões das rachadinhas, a questão do superfaturamento em obras, a questão do Skyglass, a questão do hospital, até o próprio PP traz aqui uma suspeição de que, eu vou ler parte do texto do manifesto do PP ao povo de Canela, mas que cabem perfeitamente numa comissão de inquérito, como as obras do complexo Estação Campos de Canela, ou seja, existem, está no ar, suspeição sobre outras questões, porque o Campos de Canela, isso é importante que Canela saiba também, temos que dar mérito a quem tem mérito, o projeto Campos de Canela foi concebido pela administração do Cleoporte, ficou o projeto pronto, licitado, e foi implantado por essa administração agora, então há mérito também na concepção que o PP trouxe para Canela de fazer aquele projeto, o projeto foi, e o PP traz a denúncia no seu manifesto de que não foi adequada, que tem coisas que tem que ser melhor esclarecidas, eu acho que isso aí também não seria nem matéria de CPI, para mim, sabe se é matéria, Alfredo, que o secretário traga, explique, olha, tem coisas que não puderam ser feitas porque não tem condições de fazer, mas em contrapartida outras serão feitas, e mostra com transparência o que que está sendo feita em contrapartida aquilo que parece que não era a questão da licitação. Então, nesse interim, meu caro Alfredo, eu quero dizer que eu estou fazendo aqui um pedido de informação, enquanto não tiver CPI, nós vamos dissecando. Primeiro, eu vou querer saber do Skyglass, que nem agora, porque disseram que tem familiares, pessoas que foram entregues de forma indevida, aquela locação daquelas salas, então eu estou fazendo um pedido de informação para saber, afinal de contas, é verdade ou não é verdade? Então, eu quero saber da Prefeitura Municipal de Canela, o que eu peço ali no pedido de informação. E ali adiante, eu vou também querer saber do hospital, vou querer saber das rachadinhas, vou querer saber do superfaturamento de obras, e vamos aí uma vez por semana fazendo pedido de informação para que vai, vamos trazendo luz, claridade, clareza nas ações do nosso Executivo Municipal. Com a palavra, o vereador Leandro Gralha da Silva. Meu boa noite a nossa presidente, a nossos vereadores, aos nossos servidores de nossa Câmara Municipal e as pessoas que estão em casa para nos assistir. Um abraço para o meu amigo Ivan, a Lada Tomazini, sempre assistindo, sempre dando boas ideias. bem complicado a política hoje na cidade. Bem complicado. E, olha, às vezes eu me pergunto assim, será que as pessoas têm memória curta? Ou se fazem? Ou são doentes? Mas, enfim, cada um faz o que acha que tem que fazer. Meu amigo Alfredo, o senhor esteve lá na escolinha Serafina Seibit. Aquela escolinha, ela está passando por uma transformação ainda. Aquela escolinha, resumindo, ela foi muito mal feita. Foi muito mal feita, meu colega. Foi muito mal feita. Então, o nosso governo, o IDMDB, foi investido muito dinheiro lá. Muitas coisas têm que ser feitas. O que acontece? Aquela escolinha foi feita em cima de um banhado. Aquela escolinha, quando foi feita, ela não tinha aquela parte de vidro em cima, as crianças ali passavam frio. Não é engraçado que criticar é fácil. Sim, sim, a Giovana, uma ótima diretora, parabéns, a Giovana e a todas que trabalham lá e fazem o seu trabalho com amor e carinho. Aquela escolinha, eu, na gestão passada, eu destinei dinheiro para lá. É importante saber que o senhor ainda está tornando essa luta aí, mas ali tem que ser feito um muro. É, um muro. Eu vi que o senhor pediu para consertar a tela, mas é muro. É muro, porque ali é um banhado, ali cobras e outros. Tem muita coisa ali. Então, no verão, as crianças vão começar a usar o pátio ali, então, o mais ideal, um muro. Falando um pouquinho das emendas também, 93 mil reais eu mandei para a conclusão da escolinha, das novas salas de aulas no bairro Santa Marta, ali junto com o Crase, junto com o ginásio, ali está sendo construído uma sala de aulas, então também entrei em conversa com o prefeito e destinei para lá. 124 mil reais eu mandei para o hospital, eu não vou desacreditar do hospital. Não vou desacreditar do hospital. Porque eu estive ali e eu sei muito bem o que é, tu fica ali de 4 a 5 horas quando tu chega ali para fazer um exame. Não adianta falar mal do hospital. Então, vai lá ver o que tem e o que é preciso fazer. Então, conversando com as pessoas ali de dentro, falaram, vereador, aqui não tem um laboratório de análise. Aqui não tem, a gente tem que mandar para fora. Então, quando a pessoa entra ali passando mal, infartando, ela tem que fazer o seu exame e ela vai ficar ali de 3 a 4 horas dependendo para que cidade vai aonde se tem um laboratório. Então, antes de criticar, faça a sua parte, vai ali, ajuda também. E os bombeiros? E os bombeiros? 30 mil reais, consegui mandar, conversei com o prefeito e quero ver aquele quartel ali pronto nessa gestão. Secretaria de Obras, quero dar parabéns ao Marcelo Sábio, ao secretário Marcelo Sábio. Parabéns. Sábado, domingo, está ali na rua trabalhando e dando o seu melhor escola Tio Beto, escola Tio Beto, vamos lá ver a terraplanagem que a Secretaria de Obras está fazendo, os abrigos, os abrigos de ônibus que estavam caindo lá para o lado do Carnelinha, meu vereador Pacheco, lá em cima, no industrial, lá, aquele abrigo de ônibus estava caindo, o secretário foi lá e resolveu em 3 dias. Coisas fáceis, coisas fáceis de se resolver, secretário, e isso está de parabéns. E também, nessa conversa com ele, ele me falou que ali na rua e na rocha, meus vereadores, a iluminação de LED já chegou ali também, e com essa notícia agora que vai ser pavimentado. Isso é uma gestão séria. Isso é da resposta ao povo. Escolinha de Iná, vou falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho. Eu vejo as pessoas falando e falando. A secretária Janete, tinha uma baita secretária, não podia, não podia ir na reunião, tudo bem, mas eu acho desnecessário, eu acho desnecessário todo esse espaço. Agora eu pergunto aos nobres vereadores aqui, a nossa presidente, alguma dessas crianças lá da Diná está sem escolinha? Alguma dessas crianças, eu volto a fazer a pergunta aqui, está sem escolinha? Alguma dessas crianças aqui vai ficar sem escolinha? Pergunta aos nobres. Alguma daquelas crianças lá vai ficar sem escolinha, meus nobres vereadores? Vai? Pô, vereadores, por que disso? Por que gastar o cartucho antecipado? Vamos esperar? Vamos. Agora, se alguma daquelas crianças lá da Diná ficassem a sua vaga, ficassem o seu direito, esse vereador que vai entrar na briga. Mas eu acho muita falta de respeito com a nossa cidade, com aquelas mães, com aqueles pais virem aqui usar essa tribuna para fazer politicagem na cidade. Agora, se aquelas crianças da Diná ficassem uma vaga, sem uma vaga, elas não ter o seu direito de ir na escolinha, esse vereador aqui vai entrar na briga. Mas antes disso, eu não vou me manifestar. Primeiro eu vou esperar, depois eu vou lá olhar, vou fazer o meu papel de vereador que é lá fiscalizar. Daí sim, vereadores. Daí sim, se alguma daquelas crianças ficassem a vaga de direito adquirido. Daí sim. Porque o dever da secretária e do Poder Executivo é garantir o bem dessas crianças. É garantir a vaga lá. Vamos em todas as escolinhas. Vamos. Vamos em todas as escolinhas. O senhor tem filho pequeno, vereador? O senhor tem filho pequeno? E vamos perguntar assim, quanto é gasto? Quanto é gasto? Por que o vereador não vem aqui dizer quanto é gasto com cada criança ali? Vocês já pararam para pensar uma coisa nos vereadores? A professora tem que estudar, tem que fazer faculdade para ir lá cuidar do filho da gente? Já pararam para se perguntar isso? A professora está dando o seu máximo ali dentro da sala de aula. A gente foi lá conversar com as professoras? simplesmente foi feito um esparro e foi lançado na cidade assim como se a escola estivesse sendo fechada. A escola foi fechada? A escola foi fechada, meus nobres? A escola foi fechada, meus nobres? A escola vai ser fechada, meus nobres? A escola vai ser transferida. Agora, volto a dizer que se alguma daquelas crianças ficar sem a vaga, eu mesmo atravesso a rua e vou fazer a denúncia ali, no ministério. É ali que se faz. Não adianta vir gritar aqui. Adianta vir gritar aqui. Adianta vir gritar. Pelo amor de Deus. E vejo falar, rachadinha, 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 rachadinha. Cara, está se tornando chato. Meu nobre colega, o senhor não paga a contribuição partidária? Meu nobre colega, o senhor não paga? O nobre colega não paga o seu partido? Eu pago, meu nobre colega. Contribuição partidária. Eu pago. Eu pago. Agora, vamos fazer uma regressão bem rápida. Quando os outros partidos estavam tudo junto no nosso governo, eu cansei de ver pessoas ali dentro da prefeitura cobrando a contribuição partidária, que hoje tem outro nome, que é rachadinha, né? Não, daí eu acho muito engraçado. E lembrando também que tinha pessoas que eram filiadas no outro partido que fazia parte da gestão com a gente, que hoje está filiado no MDB, que pagavam a contribuição para aquele partido que estava. E eles mesmos diziam, olha, é muito engraçado porque na minha época eu pagava e agora... Não estou entendendo. Eu não estou entendendo certas coisas aqui na cidade. Quer dizer que quando eu vejo ali eu tenho que pegar e atirar. Mas as pessoas estão esquecendo que tem o telhado de vidro. A cidade de Canela, vou dizer uma coisa para vocês, não é para Amador, não. Não é para Amador. Não é. Vejo essas pessoas indo no grupo aí na página da Câmara e comentar. São pessoas que trabalhavam aqui com a gente. São pessoas que viviam aqui dentro. Que quantas vezes eu vi? Eu vi! Daí eu me pergunto assim, cara, que hipocrisia, que demagogia. Contribuição partidária na cidade de Canela sempre aconteceu, meus nobres. sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Indiferente o partido. Agora estão tentando usar isso para fazer politicagem na cidade de Canela. E quem cabe investigar ou não investigar, como eu conversei com a nossa presidente, é o delegado. Está fazendo um ótimo trabalho e nele eu confio e nele eu sempre vou confiar. Ele é o delegado da cidade. E ali do lado tem um juiz que depois vai ser feito o análise total e vai dizer se é inocente ou culpado. Quem sou eu para vir aqui fazer um julgamento antecipado? Daí o Gralha tomou um processo. Gralha tomou um processo. Tem que vender o que tem, o que não tem para pagar um processo de vir aqui e querer chamar os outros de ladrão. Obrigado. Boa noite a todos. Seriam esses os pronunciamentos, presidente. Consulto aos vereadores se concordo com o prosseguimento da sessão. não sendo necessário o intervalo de dez minutos previsto no regimento interno. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Vereadora Mana. Concordo, presidente. Vereador Jeff. Seguimento, presidente. Vereador Jerônimo. Dando seguimento aos trabalhos desta noite, passamos de imediato para o espaço destinado à ordem do dia. E convido o secretário da mesa para fazer a leitura da matéria específica em discussão à votação. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei legislativo número 19 de 2021 autoria vereador Marilyn Johnny Wolf. Projeto de lei ordinário número 108 e 112 de 2021 autoria poder executivo. Indicações número 568 e 569 de 2021 vereador Carlos Alfredo Schaefer. Seriam esses, presidente. No espaço destinado às manifestações convido ao secretário para fazer a chamada dos vereadores inscritos para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de até cinco minutos acerca da matéria em discussão. Com a palavra o vereador Roberto Mauro Grucchi. Senhores vereadores, assistência, o projeto de lei 112 é um projeto que todo o tempo que eu estive vereador é o primeiro projeto que entra nesse, que ele autoriza o município de Canela a receber uma servidora por cedência da outra providência. Até eu fiz uma cópia para estudar ele mais tranquilamente em casa, verificar essa situação, porque ele para mim é um projeto totalmente novo, para mim, Roberto, parece que ela é esposa de um policial, veio trabalhar na cidade, assim, houve a cedência da senhora Ana Priscila Martins Medina, servidora do município de Santa Vitória de Palmar para o município de Canela, onde desempenhará a função de professora de educação infantil. E o projeto 108, o projeto 108 autoriza o Poder Executivo a conceder desconto sobre o valor do imposto predial e territorial urbano e da taxa de coleta de lixo para 2022. Então, vai dar uma previsão de desconto de 3% para o bom pagador gerar a consciência social e já um desconto de 7% em janeiro para aquele que paga antecipadamente ali, que beneficiar os contribuí que pretende que não é pagar antecipado, é quitar em uma parcela única. Então, são os dois projetos. E o projeto da rua eu ia deixar para o vereador Jone, mas é uma rua de autoria do vereador Jone, tá bom? Obrigado, seria isso. Com a palavra o vereador José Velhinho Pinto. Eu vou inicialmente aqui falar do nosso pedido de formação então, que a Prefeitura Municipal informe a totalidade dos estabelecimentos comerciais e opressadores de serviços que estão localizados e licenciados para funcionamento no empreendimento de Skyglass no Parque da Ferradura. Seus titulares bem como cópia de seus alvarás. Quais os escritórios de contabilidade são responsáveis por suas escritas? Bom, companheiros, eu acho que todo o Canela acompanha essa questão da Operação Caritas. Nós não queremos mais nada do que transparência e esclarecimento dos fatos. Olha, muitas pessoas vieram me perguntar, mas velhinho, será que isso é verdade? Tem familiares secretários municipais que tomaram conta das lojas e dos estabelecimentos comerciais? Eu disse, olha, eu não sei. Isso era uma matéria, se nós tivéssemos aqui a nossa CPI, nós íamos ouvir. Se não houvesse nenhuma irregularidade ou nenhuma questão inadequada, não ia ser liberado, o assunto estava encerrado. Mas, tendo em vista que a maioria ou parte da nossa casa não quer a CPI, nós, então, vamos tomar essa atitude, no sentido de que vamos ter as informações para bem esclarecer, para bem esclarecer as pessoas da nossa comunidade. e nós vamos fazer isso, assim como estamos fazendo, então, com essa denúncia, que não é, é importante se alentar, a denúncia não é minha. Eu, como vereador, eu tenho obrigação, através da lei orgânica municipal, de fazer a verificação da denúncia que vem da cidade, do delegado de polícia, de outras pessoas, e muitas pessoas que querem saber, explicações daquilo que são nossas, como são as questões públicas. Então, num primeiro momento, nós vamos fazer, eu estou fazendo esse pedido de informações, que talvez vá demorar, tem 30 dias para responder, depois, então, nós vamos começar a fazer do hospital também, informações dessas questões que estão sendo denunciadas com problemas do hospital, essa questão da rachadinha também, queremos saber, porque mesmo que o vereador Gralha colocou, e eu não acho, não tem, não tem divergência nenhuma, toda, grande parte dos partidos organizados, os seus, os seus membros fazem a sua contribuição, clube social é assim, clube social, eu sou sócio do Colorado, eu dou meu cinquentão lá, todo mês, sou sócio de outros agrimistas, dou minha contribuição mensal, e acho que é normal que os partidos políticos também recebam a sua contribuição dos seus filhados, das suas pessoas, mas a denúncia não é essa, a denúncia não é que pessoas dão parte do seu salário para o partido político, a denúncia é qual é o destino que está sendo feito desses valores, esses valores têm que ser contabilizados, tem que ter uma aplicação nobre, uma aplicação adequada em prol da agremiação partidária, a denúncia era no outro sentido, e isso precisa realmente ser esclarecido, eu não quero dizer aqui que é verdade ou não é verdade, eu quero dizer aqui que nós queríamos e queremos uma CPI para esclarecer isso, os valores foram recolhidos de forma adequada, o partido recebeu esse dinheiro, foi depositado na conta tal e foi aplicado no benefício da sociedade de forma adequada, não tem nem que levar adiante essa denúncia, agora, se esse recurso foi para alguma atividade paralela ou alguma aplicação não adequada, aí sim cabe realmente isso que de repente como foi colocado aqui, o delegado de polícia deverá de apurar e saber se a aplicação dos recursos foram de caráter regular, não há o que se falar. Então, companheiros, tendo em vista que uma maioria não quer ainda, eu faço, eu sou um eterno otimista, eu acho que ainda nós temos tempo para fazer a nossa CPI, eu vou ficar lutando por essa CPI enquanto não se esgotar o esclarecimento público de todas essas denúncias e outras que estão chegando. Essa questão, agora, agora, resolveram botar em discussão se os asfaltos são corretos, não sei, espero que sejam, porque é uma obra importante para a nossa comunidade. Com a palavra, o vereador Leandro Gralha da Silva. Voltando aqui, meu nobre colega, vereador Alfredo, estava aqui lendo aqui o seu pedido a respeito da escola e quero te deixar bem claro que o senhor precisar de mim ali, estou junto contigo, vamos apoiar, vamos apoiar aquela diretora Giovanna, uma grande diretora, não só ela, como todas as diretoras de escolinha estão dando o seu máximo aí, as professoras também, e lembrar, minha presidente, que a ordem do dia é somente a ordem do dia, a ordem do dia, a gente tem que entrar no assunto, daqui, a gente não pode sair fora, tá, minha presidente? Muito obrigado. Obrigada pela colocação. Seriam estes os pronunciamentos, presidente. Encerradas as manifestações da ordem do dia, passamos a votação da matéria específica. Coloco em votação o PLL 19, 2021, vereador Merlin Johnny Ruff. PLO 108 barra 2021, Poder Executivo. PLO 112, 2021, Poder Executivo. Indicação 568, 569, de 2021, vereador Carlos Alfredo Schaefer. Coloco em votação, vereador Amana. Sim, presidente. Vereador Jerônimo. Aprovado. Vereador Jeff. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Declaro aberto espaço destinado a explicações pessoais. Peço ao secretário da mesa para que faça a chamada dos vereadores inscritos por um tempo de três minutos para cada vereador. com a palavra o vereador Roberto Mauro Grucchi. senhores vereadores, assistência. Eu anotei algumas coisas aqui a respeito do caracol. Primeiro, a receita líquida que sobra mais ou menos é em torno de 4 milhões. Não sei da conclusão de 10 milhões. Eu gostaria que comprovasse que aqui é 10 milhões o recurso que sobra. Segunda coisa. O município de Canela está devolvendo 4 milhões ao parque do caracol pago em parcelas por recurso ser usado pelo PP em local indevido. Viu? Em local indevido. Somos a favor da concessão do parque e a gente está estudando é real para ter investimento para aquele parque aflorar. Duvidando senhora presidente por favor ele pode não me questionar quando eu estiver falando. Obrigado. Não é do município parque é do estado está no contrato assinado assinado que o estado no momento que ele quiser ele pega o parque e vai embora ele não precisa nem dar explicação ele está dando explicação em virtude da sociedade em virtude do município que o município fez nós temos junto com o executivo achando uma forma de não perder a receita tem aqui vereadores que brigam incessantemente aqui o vereador Alfredo Caputo os demais para nós não perder receita quanto ao campus de canela de que forma foi concedida a rua coberta pelo PP eu um bem de uso comum tinha que ser licitado foi entregue num projeto de lei único vereador que botou conta está aqui licitaram esse PP todo bonzinho dessa nota licitaram o campus esqueceram a rua ah não licitaram não mandaram um projeto de lei para a câmara do campo esqueceram a rua licitaram o campus e a rua e esses os organizados o que é que eu trago documento aqui desse PP o mesmo PP que devolveu daquele dinheiro do tornado 2 milhões 750 mil se quiser eu posso pedir para o executivo através de um pedido de informação eles vão ter que nos responder então tem coisas que o vereador Gralha tem razão tem muita politicagem 10 milhões não é 10 milhões obrigado com a palavra o vereador Arthur Pacheco não calma boa noite boa noite eu agora nas considerações finais eu gostaria de falar um pouco sobre as emendas parlamentares onde todos os vereadores tem direito de repassar um recurso para para algumas entidades dentro das minhas eu destaquei as calçadas da rua Patricio Zini no bairro Bom Jesus onde foi destinado um valor de 103 mil e 500 reais 77 mil também destinei para as calçadas da Gabriel de Souza no bairro Canelinha 30 mil reais foi destinado para a associação de moradores do bairro Santa Terezinha para reforma e conclusão do campo da da bacia aonde é um espaço bem amplo aonde aquela comunidade ali estava precisando de uma de uma área de lazer e e a gente em conversas com com o pessoal então está sendo destinado isso aí 17 mil também vai para para casalar pastor Paulo aonde é feito um trabalho exemplar com com essas crianças que realmente necessitam e um trabalho fundamental que a gente necessita muito dentro do município e sim deixei para falar por último para falar da da destinação das emendas para a saúde a saúde é muito importante hoje ainda conversando com com um colega da casa aqui da câmara de vereadores ele estava me colocando que está com a mãe dele ruim e a gente em oração aí vamos rezar para a recuperação dela o mais breve possível porque sem saúde a gente não consegue nada então vou destinar um valor de 227 mil para a saúde seria isso para o momento uma boa noite a todos com a palavra a vereadora Emília Guedes Fulcher passa a presidência e passa a uso da palavra assuma a presidência boa noite a todos colegas que aqui estão presentes colegas online só agora estou me manifestando não estou muito bem de saúde mas quero falar sobre as minhas emendas parlamentares eu estou um pouco privilegiada por estar sozinha numa bancada então meus recursos esse ano foram de 455 mil reais aonde eu destinei 50 mil reais honrando com a minha palavra para a delegacia de polícia porque nós falamos lá quando estávamos aqui com o projeto do laje de pedra que nós mandaríamos recursos nesse momento para a construção da delegacia e aqui estou mandando a minha parte fiz um cálculo aonde me coube 50 mil reais também estou mandando 100 mil reais para o OASI Santa Ângela que também foi uma reunião que a gente participou lá e viu a tamanha necessidade daquela instituição 113 mil estou mandando para o hospital de caridade de canela vai no livre para o hospital investir naquilo que se fizer necessário mais 113 mil eu estou mandando para a secretaria de saúde para compras de cirurgias e exames é uma demanda muito grande colegas que nós temos reprimidos e as pessoas vêm nos procurar e pedindo agilidade em cirurgias principalmente cirurgias ortopédicas e alguns exames também de alta complexidade eu tenho certeza que esses valores farão toda a diferença na área da saúde no lar Santa Ângela na delegacia de polícia e também 70 mil para asfaltamento do beco dos perotos que é um bequinho lá que não tem nem 70 metros mas que faltou e faz toda a diferença para aquela comunidade o asfalto chegou próximo é uma ladeira e quando chega ali a água escoa toda para baixo e leva pedra leva tudo para os moradores de lá então 70 mil estou demandando para lá quero aqui também falar um pouco sobre a audiência do Parque do Palácio do Caracol me perdoe do Parque do Caracol onde estive presente juntamente com o colega vereador José Velim Pinto vereador Alfredo também eu vi lá e também eu vi o pronunciamento do prefeito eu me pronunciei aqui na audiência pública ser totalmente contrário a essa concessão e o prefeito eu quero falar aqui pelo prefeito que eu entendi bem claramente que ele se posicionou claramente contra também seria isso para o momento muito obrigada a todos devolvo a presidência recebo a presidência com a palavra o vereador José Velim Pinto eu gostaria só para uma questão até de matemática viu meu caro vereador Roberto quem trouxe a informação de 400 mil pessoas foi o prefeito na audiência pública não sei se tu estavas lá também ele trouxe que esse ano igualou o maior ano repetiu 400 mil pessoas e ao mesmo tempo foi colocado pela mesa pela 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 pelo BNDES e outro que um parque como esse não pode cobrar só 20 reais que deveria cobrar no mínimo 30 ou 40 reais foi colocado pela pela pelas pessoas com experiência nesse setor de parques um parque daquela magnitude deveria ser no mínimo o dobro se tu multiplicar vamos pegar 30 reais 400 mil pessoas por 30 reais já é 12 milhões é 12 milhões retirando alguma contrapartida vai cair nos 10 que eu falo é uma ordem de grandeza se é 9800 se é 9600 se é 11 mas a ordem de grandeza do dinheiro que ficaria na cidade de Canela dentro seria na base nessa base que eu falo de de 10 milhões de reais mas eu queria aproveitar esse espaço também e dizer que não foi apenas um pai e uma mãe que vieram aqui na semana passada na Câmara de Vereadores e quero aqui ilugiar a nossa presidenta que teve a sensibilidade de permitir que um um pai uma mãe e outra professora também outra mãe viesse aqui foram três mas ali fora tinham mais de 70 pessoas e eu quero dizer que tudo isso que eu tenho ouvido da dessa creche da DINAR o que eu vejo assim é uma falta absoluta de diálogo muitas vezes talvez o executivo esteja construindo soluções que ele pensa que são magníficas mas por ter faltado esse diálogo essa apresentação essa construção conjunta com a comunidade escolar tem que ter respeito com a comunidade escolar com as pessoas com os pais que são envolvidos com aquele processo da escola eu senti a minha eu quero dar a minha opinião a minha opinião é que falta falta desse governo mais democracia mais discussão construções conjuntas debate conversar com os pais os pais tem que os pais do meu lugar são nossos patrões nós que somos todos funcionários públicos de alguma forma somos vereadores o prefeito é o maior nós somos empregados do povo o prefeito é o maior empregado do povo ele tem obrigação de ouvir a sua comunidade de fazer reuniões com os pais reuniões com os professores esgotar e explicar porque isso é tão óbvio como disse o vereador aqui do MDB de que são enormes as melhorias como é que os pais não estão vendo essas enormes melhorias falta de aula com a palavra o vereador Leandro Gralha da Silva finalizar aqui bem rapidinho dar os parabéns dar os parabéns ao nosso deputado Carlos Burgo e o Juviro Costella esse grande presente que ganhamos no final do ano todo esse recapamento da João Pessoa que vai se tornar João Pessoa mas vai se tornar de obrigação deles o cuidado da EGR vai começar aqui embaixo aqui na rótula da João Pessoa ali boa notícia não dinheiro deles não o nosso isso vai ser muito bom isso vai ser muito bom e também dar um recadinho para eles para eles não cortar mais nenhuma árvore ali não deixem não deixem porque a gente nós vereadores aqui fomos chamados ali vereadores eles estão cortando a árvore daí o secretário Marcelo Sávio entrou em contato com o Estado mas eles podem eles podem porque ali pertence aos cuidados deles também dar os parabéns ao Marcelo Sávio ele fez um estudo ao centro pedido antigo são pedidos antigos um abrigo de ônibus na frente do Itaú um abrigo de ônibus ao lado da Caixa Econômica tudo lugares que vão receber na Santa Marta vai receber dois abrigos e também lembrando bem rapidinho nessa nossa gestão estava aqui na gestão passada e hoje estou aqui como suplente mas lembrando que quando comecemos quando comecemos a lidar ali a investir meu nobre colega na educação lembrar bem rapidinho aqui bairro Dante não tinha escolinha São José foi investido muito dinheiro ali para se ter aquela escolinha que se tem lá hoje nas áreas centrais aqui do centro dificilmente o bairro que a gente vai hoje não tem uma escolinha pode ser terceirizado ou não mas seu filho vai estar bem cuidado e lembrar as mães e os pais esses vereadores aqui lutam por vocês sim só acho desnecessário certas coisas agora se seu filho está numa escolinha a escolinha vai ser transferida e essa criança ficar sem uma vaga vereador Roberto esse vereador é que vai atravessar a rua e vai denunciar ali mas primeiro vou esperar primeiro vou esperar primeiro vou esperar porque é muito triste vereadora Emília o que a gente vê manipulações vai lá faz isso sabe as pessoas armadas de ódio de raiva putz tu acha que nós tu acha que nós aqui iríamos lutar contra as escolinhas contra uma mãe contra um pai uma palavra colega foi isso que eu senti quando eu participei da reunião lá da Nascimento daí tinha uma pessoa do sindicato comigo tinha uma pessoa do sindicato comigo daí ela bem assim Bah Leandro não vou acreditar tem um vereador que disse que é para as mães ir lá no sindicato procurar pelo advogado do sindicato só que tem um rapaz lá que tem o mesmo nome do rapaz do advogado do sindicato eles chegaram lá não estava o advogado estava o rapaz não vocês vão para frente da prefeitura pô por que isso seu filho está sem a vaga seu filho está sem a vaga foi o que eu perguntei não não está agora se ele estiver esse vereador que vai lutar por vocês meu muito obrigado seriam estes os pronunciamentos presidente declaro aberto o espaço destinado ao líder de bancada ou bloco parlamentar por até cinco minutos podendo ser cedido pelo líder de bancada a qualquer vereador de sua bancada ou bloco parlamentar gostaria de fazer uso da palavra como líder de bancada presidente autorizo eu vou falar um pouquinho então boa noite cumprimentando a presidente cumprimentando os demais vereadores vereadoras vou falar um pouquinho sobre as emendas do PSDB que serão incluídas na lua para o pagamento do ano que vem nós destinamos eu e meu colega vereador Felipe Caputo a quantia de 120 mil reais para o SEMPRA que é para a compra de equipamentos para a castração dos animais lá no na sala cirúrgica 60 mil cada vereador para o ASI Santa Ângela destinamos também 120 mil reais com 60 mil o vereador Caputo e 60 mil eu destinamos também 50 mil reais para o programa PROED da Brigada Militar que é feito nas escolas muito importante 25 mil reais cada vereador também destinamos a quantia de 80 mil reais para o corpo de bombeiros para a conclusão do quartel 40 mil cada vereador eu de forma individual destinei 50 mil reais para a polícia civil conforme foi compromisso o vereador Caputo de forma individual destinou 30 mil reais para a PAI para a existência social destinamos 80 mil reais 40 mil reais cada vereador eu destinei das emendas 125 mil reais para o hospital o vereador Felipe Caputo destinou para o hospital e aí de forma específica para uma sala de fisioterapia desculpa no centro de especialização mas a destinação é saúde também né vereador para a saúde uma sala de fisioterapia no valor de 127 mil reais eu destinei para casalar a quantia de 50 mil reais e o vereador Felipe Caputo destinou a quantia de 50 mil 51? 52 mil reais para a escola Rodolfo Schlipper que aí a destinação é a compra de computadores para aquela escola lá se ele é esse muito obrigado uma boa noite a todos então com a palavra líder do PDT o vereador José Beninho Pinto a minha manifestação aqui essa questão até não não é crítica a sua indicação meu caro vereador Alfredo mas é que é na questão do mérito da indicação do mérito que o poder executivo conserte a cerca da escola municipal de educação infantil eu entendo que realmente até claro o vereador tem o papel de fiscalizar tudo mas com certeza acerca de uma escola o executivo tem que ter essa iniciativa própria e permanente eu não acredito que para mim todas as escolas municipais todas as escolas infantis devem devem ter o cuidado da sua diretora que vai consertar a cerca eu acho que esse até o vereador tem que fazer uma manifestação nesse sentido é quase como um pedido de socorro final que é natural que o executivo municipal tem que zelar pela cerca das escolas até como segurança das crianças que estão nas nossas escolas escolas do município de Canela então eu quero só fazer esse reparo assim eu gosto muito da a secretária Janete trabalhou comigo na prefeitura lá atrás foi a implantadora do CIEP no ano 2001 2002 o início de CIEPs municipais foi com a secretária Janete então eu faço essa colocação porque eu acredito que essa ação particularmente é uma ação típica da da secretaria municipal de educação que tem que ter zelo com o patrimônio e com o cuidado das nossas crianças meu presidente bem rapidinho com a palavra o vereador Leandro Graves gestão passada a secretária de educação PDT daí eu e o vereador Marcelo Sávez estivemos na escola lá da Vila Boeira eu levo vocês lá amanhã para vocês ver o estado que foi deixada a escola lá da Vila Boeira abandonar a obra descaso total descaso total com a escola da Vila Boeira ele tinha feito um vídeo eu e o secretário Marcelo Sávez a gente ia fazer a denúncia a gente ia fazer a denúncia daí o secretário conversou com o presidente da casa aqui disse não é desnecessário não vamos criar esse porque estão juntos aqui estão fazendo mas daí também lembrando a gente sabe do caso da Boate quis aí há quantos anos vem se arrastando o que aconteceu lá essa semana mesmo está acontecendo o julgamento em Porto Alegre já pensou se aqui em Canela lá naquela escola lá que a gente está falando aqui da Diná acontece um acidente lá naquela escola já pensou quem é que vai ser punido quem é que vai ser punido sabe que vai ser punido o secretário que botou as crianças lá que pertence pertencia ao PDT que fazia parte da gestão ou o nosso prefeito fica a pergunta mas convido aos nobres colegas para ir lá ver o estado da escola no bairro Vila Boeira muito obrigado Ernesto Ernesto vamos lá ver o caso o descaso não é caso é descaso então acho assim para a gente falar do sujo a gente tem que estar limpo porque o encardido não pode falar do mal lavado declaro aberto espaço para o líder de oposição se houver interesse eu acho o seguinte eu tenho ouvido várias manifestações do vereador que eu tenho apreço para mim todos os vereadores toda a competência toda uma trajetória de trabalho para ter chegado aqui faz a sua defesa então tenho respeito pelo vereador O vereador O vereador O vereador O vereador tem invariavelmente para argumentar problemas da cidade de hoje falado de ah mas antes bom em 1910 não sei nem se tinha muita coisa mas o importante é a situação de Canela hoje como enfrentar os problemas de hoje até eu gostaria de saber qual é que é a posição do executivo municipal quanto ao patrimônio público municipal que é a escola Ernesto Orneles qual é que é o que ele está pensando em fazer para o bem da nossa cidade mas daqui para adiante não me interessa saber agora o que que aconteceu em 2010 com a escola Ernesto Orneles me interessa é esse equipamento público que até eu gostaria de saber se ele está desativado se ele está com problema aliás recebi essa denúncia também viu Graal recebi qual é não qual é quem é que está falando o que que tem Ernesto Orneles eu não entendi por favor quem é que falou foi o o que que aconteceu na administração do PDT PDT tu fala a escola Ernesto Orneles simplesmente quando o secretário Tolão estava lá ali não é muito tempo não ano passado ano passado estivemos lá estivemos lá a empresa simplesmente abandonou mas o mais engraçado também que estivemos lá no Jardim das Fontes onde também ia ser construída a escolinha duas empresas abandonaram duas empresas abandonaram e a gente e a gente nunca usou aquela tribuna ali para fazer terrorismo no meu lugar não é terrorismo eu lhe dei até concedi a palavra na minha fala de forma o senhor fique à vontade quando precisar prestar o esclarecimento eu acho o seguinte se o secretário Tolão que para mim fez um excelente trabalho junto com o executivo municipal o secretário Tolão para mim foi um bom secretário de educação municipal ele tomou decisões naquele momento agora isso ficou há dois, três anos atrás agora o que que eu quero saber o que que vai acontecer com a escola Ernesto Orneles qual a intenção do governo com a escola Ernesto Orneles a partir de agora e até na questão do jardim das fontes também gostaria de ter esclarecimento sobre isso para frente é que se vai o problema que nós o problema de uma escola fechada em 2022 e 2021 ele não retroage eu quero saber daqui para frente muito importante o vereador Danane vai fazer uso da palavra no momento que me for solicitado o líder de governo sim então está destinado o espaço ao líder de governo olha a arrecadação bruta do caracol gira em torno de 5 milhões tem isentos tem meia entrada como é que faz essa conta na matemática se a matemática é exata só pelo número maior a projeção maior então não consigo ver como é que faz essa conta fazem tantos pedidos de informação um pode ser esse faz o golpé pede a informação dos valores e daí fala os valores aqui outra coisa que eu me esqueci antes o evento da esporto sul desse ppp esporto sul no cento de feira um evento de 8 horas fechado ao público 250 mil reais denunciado aqui denunciado no ministério público inclusive a sede da associação era num campo da Adalberto Vortem em seguida numa ata feita a mão num caderno de mola mudou-se para São Francisco bairro Cipó chegamos lá para olhar um brechô é esse pp que fala é esse a mesma coisa tem gente postando na internet que se formou advogado estudando aqui na UCS eu secretário adjunto vão lá olhar meu ponto se eu não batia eu batia meu ponto e não fazia planilha os caras saiam mais cedo de tarde ficava o dia inteiro lá nos livros e saia mais cedo para fazer a faculdade a tal da planilha então é esses caras que estão pagando essa moral mas tem muito mais tem livro de pessoas particular do partido com o logo da prefeitura eu vou trazer uma cópia aqui para vocês verem seria isso obrigado como nada mais há para ser tratado na presente sessão declaro encerrado os trabalhos desta noite e convoco a todos os vereadores para a quadrigésima terceira sessão a ser realizada no dia 13 de dezembro de 2021 às 19 horas aqui nesta casa legislativa agradecemos a todos uma boa noite e todos fiquem com Deus fiquem com Deus e aí tchau e aí tchau